Salve galera, sejam bem-vindos pra mais um game de terror aqui no canal. Hoje o game da vez é Og Space Park. Basicamente a gente tá perdido num parque aí sem energia e tem um mascote louco alienígena com fome de sangue humano. Só que ele tem medo de câmera, tá ligado? Se a gente começar a filmar ele, ele fica meio doidão e vai embora. O problema é que não tem muito cartão de memória, então tem que usar realmente a câmera bem na hora correta, senão o bicho pega, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, eu acho que a gente tem que ligar esses quatro pontos de energia. Pra poder fugir do Og aqui no parque temático dele, beleza? Bora começar esse game, galera. Caraca, já começou com batida de coração, desesperada já, então? Ah, eu preciso aqui de um alicate pra conseguir ir embora, hein? Então já sei o meu objetivo, beleza. Tá, o botão direito do mouse e o seguro ali pra ele filmar. Ó, aqui é um dos brinquedos. Nossa, esse aquele elevador louco, tá ligado? Ficou cagão, eu tenho vontade de ir, mas não vou porque eu tenho medo, tá ligado? Cadê ele? Cadê ele? Tô ouvindo. Ai, cara, ele tá aqui, ó. Filma ele, filma ele. Isso, ó, tá vendo? Ele vai embora, ó. Ô, louco, tem que filmar até ele vazar da tela, é mesmo? Vai, 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 vai. Isso. Caraca, usei metade do meu cartão de memória, eu tô ferrado já. Vamos pra cá. Opa, aqui tem uma lojinha, hein? Hum, um cofre. Ué. Que barulho é esse, mano? Que isso? Ó, tudo produto do OG aqui. Vamos ter que achar um código. Ai, caraca, o maluco tava aqui, velho. Ele não entra aqui dentro? Bom saber disso. Então, precisamos achar um código. De novo, aquele mapa do parque. Ó, aqui é o elevador. Ai, caraca, ele entra assim, ele entra assim, ele entra assim. Ô, louco, sai fora, cara. Não sobrou nada do meu cartão de memória, galera. Ah, sai, 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 sai. Ixi, acabou meu cartão. Ah, não, 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 não. Ai, caraca, velho. Rapaz, ele vem muito rápido. Pera aí, ó. Eu já sei que tem um fusível ali na frente. Ó, aqui também tem um lugar, hein? Já liga a alavanca aí. Liguei aqui, brinquedo. Será que a montanha russa? Vambora, vambora Vamos lá, eu posso interagir aqui Bom, não faz nada, se eu apertar o I aqui não faz nada, galera Vamos só observar pra ver se tem alguma coisa, tá? Tem uma placa ali daquele lado Cadê o OG? Vamos lá, aqui ó, 2325 Deve ser o código daquele cofre lá Descendo a gente já vai testar, galera O gráfico do game tá bonito, hein? Bom, aproveita aí pra deixar o like no vídeo, tá, galera? Deixa o like porque ajuda pra caraca Aqui o trabalho Ô, 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 ô Ó, vamos quietinho na nossa Cadê aquele lugar que tinha o cofre? Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, tá, cadê? Aqui, ó, sai Isso, sai, demônio Ah, não, mano Sai daqui, tio Ô, que maluco chato do caramba Como que vai durar meu cartão de memória desse jeito? Bom, ele não entrou aqui ainda, não 2325 É isso? Não, ué Aí Peguei aqui uma alavanca Onde que tava sem alavanca mesmo? Era ali no elevador, né? Mas não adianta, não tem fusível Opa, um fusível Ai Ai, sai, 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 sai Nossa, acabou a memória... Ah, ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Chega! Nossa, mano Corre pra cá Vaza, 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 vaza Nossa, ele é muito rápido Ó, vou dar um rolê Vai, 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 vai Acelera, 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 acelera Aí, aí Se ele não estiver me esperando ali na... Na base da montanha russa Tá ótimo Estamos chegando no final do nosso passeio na montanha russa Eu tenho que pular e vazar pra esquerda o mais rápido possível Ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, não Aqui foi o bagulho que eu liguei Como sou lerdo Pra cá, ó Pra cá, ó Liguei? Aí O que que tem aqui? Me diz que tem alguma coisa aqui Pelo amor de Deus Que isso? Ah, o alicate Cadê ele? Ah, ele tá ali Ih, ferrou Ih, ferrou Ai, caraca Velho Ô Loco, Og Tu tá me tirando, mano? Vamos lá pro montanha russa Isso Eu não sei se é o mesmo código 2325 Ou se cada gameplay o código muda Vamos ver agora Vambora, vambora, vambora Tá chegando na hora da placa Cadê? 7444 Então cada vez é um código novo Cada vez é uma novidade pra gente nesse código O problema é que ele demora muito, né? Pra fugir da câmera Cadê ele? Tá aqui? Que barulhão desnecessário, pô Olha o bonequinho dele, mano Ele não é tão feio assim Se eu for ver o mascotinho ali, ó Mas ele gigante é feio pra caramba Ó 7444 7444 Pega a alavanca Vamos voltar Tá pra cá, ó Tá pra cá Tem um fusível aqui Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui? Não tô vendo ele, hein, galera Eu treino pro lugar Não, eu treino pro lugar errado É pra cá Opa, opa Cadê? Sai Vaza 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 Vai lá longe Ah, mano Você é chato demais, cara Que isso Ó, o cara tá aqui já, mano Ah, cara Já era Cadê ele? Ué? Ele sumiu? Vai, vem, vem, vem Vem, 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 vem Nossa, que demora Isso daqui Ah, ele tá vindo Ah, ele tá vindo Opa, opa Calma E já era Já era Eu não tenho mais carta de memória Aí, aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah Ai, mano Porra O barulho dele não aumenta Quando ele tá chegando perto, velho Que isso Opa, opa Cadê? 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 É, sai Sai Opa Mais um cartão de memória Aí sim Agora sim O problema é que eu usei o fusível, né E aí Esse fusível, teoricamente, eu teria que usar lá no elevador Ferrou Vou ter que achar mais um fusível agora Vamos ter que dar mais um rolezão nesse parque Vamos ver qual é a senha da vez Og Tá aí, Og Tá aí fora, hein, mano 3174 Beleza Tá, vamos fugir Mas não adianta Precisa achar outro fusível, né Ia falar pra ir direto no No cofre Mas não adianta Ó, tem que ter mais algum brinquedo Vamos pra cá, ó Acho que pra esse lado eu nunca vim Cadê? Tá vindo? Não Aqui tá fechado Não, dá pra vir pra cá Ah, aqui é a loja, pô Pega a alavanca Caraca, que barulho alto Ô, sai Sai, sai Isso, sai fora Onde teria outro fusível? Ô, louco Apareceu aqui Troca o cartão Troca o cartão Troca o cartão Eu errei, eu errei Vai, 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 vai Caraca, mano Ô, é difícil pra caceta Esse jogo aqui O bicho vem muito rápido E o cartão de memória Já era Eu acho que eu não vou tentar Ir pelo cartão de memória, não Porque teoricamente Tem outro Fusível Que eu não consigo achar Em lugar nenhum Não sei onde está o fusível Eu tô confiante Que agora vai dar pra escapar Se eu não tiver que usar a câmera Até pegar o bagulho no cofre Eu tô confiante, hein 9,5,19 Por que que eu achei que era 9,174? Não sei 9,5,19 Não posso esquecer disso Vaza Nossa, ele não pode aparecer aqui Nesse meio do caminho Ele tem que ficar sumido 9,5,19 Vai, mano Vai, mano 9,5,19 Por que que não tá indo? 9,5,19 Ué Quebrou? Será? Ih, não tá indo não, hein, galera Dessa vez aqui bugou o jogo 9,5,19 9,5,19 9,5,19 Ué Que estranho 9,5,19 Ué Ah, não acredito nisso, mano Na moral Agora foi Depois que eu digitei 40 vezes Cadê ele? Cadê ele? Nossa Que cagaço da porra Vai, usa o bagulho Isso Ó, vamos tentar ficar quieto Aqui, ó Cadê? 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 Pega o alicate Isso Ele tá ali, ele tá ali Vaza Vaza Isso Vambora, vambora, vambora Me diz que ele não tá aqui atrás Não tá, né? Beleza Me diz que ele não tá aqui também Tá E agora? Vai Fugimos Fugimos Mano, que agonia Esse finalzinho aí Não sabia se ia fazer alguma Uma ordem certa Sei lá Conseguimos fugir Do Ogs Space Park Espero que vocês tenham curtido esse game E aí, galera Até o próximo vídeo Valeu sempre pelo apoio Falou